Em meio a críticas do governo Lula, o presidente do Banco Central defendeu hoje a autonomia da instituição. Já está no nosso site, a gente faz uma dobradinha. Durante um evento nos Estados Unidos, Roberto Campos Neto disse que a independência do Banco Central é importante porque desconecta o ciclo da política monetária do ciclo político. O presidente do Banco Central disse ainda que, abre aspas, Fecha aspas.